Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um UBTV. Pessoal. Ah, pessoal. Pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Muito bem, peoples. Hoje, nós não temos convidados. Porém, 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 os nossos convidados, especialmente na sexta-feira de Trackmania, são vocês, justamente. Você que tem Trackmania para PS4, pode vir jogar com a gente aqui. As instruções da pista, de como você encontra a pista, estão tanto no meu Twitter quanto no Twitter do Panetone. Você pode ir lá e entrar na nossa pista para jogar com a gente, aparecer aqui na live. Vai ser bem bacana e participar. Hoje, acontece às vezes, acontece às vezes, na nossa live, não ter convidados, como vocês estão acostumados. Isso acontece, problema de agenda e tudo mais. Aí, a gente separa esse horário para não interromper a live, não deixar de ter live. A gente faz a live, só que é uma live muito mais aberta para vocês. Então, assim, hoje é o dia de você conhecer melhor a gente, certo? Então, manda perguntas. A gente também quer conhecer mais vocês. A gente vai fazer algumas brincadeiras aqui entre a gente. Então, aproveita agora que essa é uma live mais pessoal. Imagina que, sei lá, a gente fosse para casa hoje e fazer uma live ali para responder a galera. É isso, gente. É isso. E também, eu fiz aqui alguns desafios. Estamos com o Trackmania aqui. E agora, toda sexta-feira, independente se tem convidado ou não, a gente vai fazer live de Trackmania. É dia de Trackmania. A ideia hoje é começar com o Trackmania para Playstation 4. E eu criei duas pistas ao longo dessas últimas semanas. E eu criei uma sala online que você vai poder entrar nessa sala e desafiar minhas duas pistas, certo? Ela já está lá aberta. Como a Haru falou, a descrição dessas pistas está no nosso Twitter, certo? Tanto da Haru Digli quanto do Panetone. Mas também a gente vai falar aqui, mostrando para vocês como faz para entrar nessa pista e vencer o desafio. E eu quero ver, quero até anunciar no meu Twitter depois, aquelas pessoas que tiveram o melhor resultado nas minhas pistas. Semana que vem, a mesma coisa, só que para Xbox One. Xbox One. E por aí vai. E nós teremos na semana que vem jogando Trackmania com você, comigo, Panetone, todo mundo, Garotas Geeks, aqui, Babs e a Luísa McAllister vão jogar com a gente. O Trackmania para a Shoney. Semana que vem está... Nossa, semana que vem está muito legal. Acabei de fazer o teaser e já esqueci quem que vem. Olha só. Meu, semana que vem, cara... Está muito legal. A gente vai começar a semana de um jeito mítico. Adivinha quem que vem? Mítico. Adivinha quem que vem? Nós temos Zé Graça, que vai vir aqui presencialmente. Aqui, estará aqui. Aqui, vai estar aqui sentadinho, compartilhando esse sofá. Aqui, Zé Graça jogar Rainbow Six com a gente. E olha, na quarta-feira, galera. Na quarta-feira. Um dos maiores dubladores. Eu não vou falar ainda. Não vai falar. Um dos maiores dubladores deste país. Meu, o cara fez os personagens que mais marcaram a nossa infância. Estará aqui na quarta que vem para jogar o jogo que ele dirigiu. A dublagem dirigida por ele. Então, cara, eu já falei o nome dele algumas vezes aqui nas transmissões. Você sabe, beleza. Se você não sabe, logo mais sai o teaser e vocês vão ficar sabendo. Diga, Luiz. Não, outra coisa. A gente esqueceu de colocar lá naquele grupo do Facebook, do Trackmania, que a gente está ao vivo e a gente vai ter desafios, né? Boinho. Boinho. A Haru vai fazer isso, então, aqui em qualquer live. É legal. O pessoal do grupo também pode entrar. A gente tem um grupo no Facebook, bem lembrado pelo Luiz. Um grupo aberto faz pouco tempo. Na verdade, tem dois. Tem um grupo criado pelo Série Online e tem o nosso grupo, que é justamente para o pessoal que curte Trackmania poder jogar. Então, é legal que a Haru também compartilhe isso aí para vocês. A galera já adivinhou aqui no chat do YouTube. Eu não vou falar, mas já adivinharam aqui. Com certeza, com certeza. Não tem como, né? Não tem como. Vai ser muito, muito legal, galera. Ah, me falaram que era leninja. Será que era? Leninja? Quem sabe, galera? Quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Ó, o Daniel Cérebro está falando que existem teorias de que o Zé Graça é o Edu. Que teoria é essa, velho? O Edu Bilada? Eu acho que sim, o Beck é esse Edu. Ah, é verdade, é verdade. Viu hoje mesmo. Então, na verdade, foi um cara que fez um vídeo desacelerando, diminuindo o pitch, na verdade, da voz do Zé Graça. E, realmente, parece com a voz do Edu, mas não é o Edu. Mas não é o Edu, porque o Edu está no Canadá com a Luísa e o Zé Graça vem aqui. Exatamente. Na verdade, o Zé Graça, ele é onipresente, assim. Ele é uma entidade da internet. Pra você ter uma noção, YouTube fez 10 anos. Perfeito. Correto? O canal do Zé Graça fez 10 anos, 3 meses depois. O cara é dinossauro. É dinossáurico. Dinossauro da internet. Dinossauro da internet. Mítico, mítico. E temos também aqui, passando um pouquinho, quarta-feira nós temos esse dublador maravilhoso, que foi meu professor, inclusive. O coração bateu mais forte aqui. Vai escorrer uma lagriminha. E olha, se você não jogou o The Division, com certeza que eu vou enxergar nessa live, né? E outra, se você não jogou o The Division, não sabe de qual dublagem maravilhosa que nós estamos falando, jogue. O mundo está dividido entre pessoas que jogaram o The Division e quem não jogou o The Division. Quem não jogou o The Division não jogou o The Multiplication também. É isso aí. Não vai jogar o Subtraction e por aí vai. E todas as franquias do The Division. E aí, galera, na quinta-feira, o Drizzy estará jogando o Skype. Meu cover de voz. O Skype, o cover de voz do Luiz. Quem veio primeiro, Luiz e o Drizzy. Vai jogar Rainbow Six com a gente. Vai ser da hora, da hora. Tá no controle. É, no controle. Não, eu no controle, né? Não, se Deus quiser, até lá. Já vou estar muito bem treinada, que estou fazendo um treinamento com a Cherry e com a Shun. Você é a aninha do Rainbow Six, vocês vão ver só. Professora Cherry. Você sabe quem ensinou a Cherry a jogar, né? Ah, foi você agora. A Antônia. Mas é lógico. A Antônia ensinou a Zigueira, ensinou a Cherry. Aliás, ontem teve o confronto dos dois times. Pain contra a Black Dragons. E foi incrível. O time da Cherry ganhou do time do Zigueira ali. Ó, por pouco. Foi incrível. Foi incrível, foi incrível, foi incrível. Mas eu ensinei ambos, então... Olha isso! Panetone é o pai do Rainbow Six aqui, entendeu? Mano, acredito. Então, só para a galera saber. Só para a galera saber. E sexta-feira, para finalizar, nós teremos Trackmania com Babs e Luiza McAllister do Garotas Geeks. Garotas Geeks também estarão aqui. E que, ó, hoje no sorteio nós vamos sortear... O que que teremos? Uma... Panetone é visionário, né? Um código maravilhoso de Trackmania para Xbox One. E o que que a gente vai jogar na semana que vem? Que console? A gente vai jogar Trackmania para Xbox One. Ou seja, o vencedor do sorteio de hoje... Vai poder jogar com a gente na sexta que vem. Poderá desafiar as pistas do Panetone na sexta que vem. Jogar com a gente, inclusive. Olha que legal. Mas é bom demais. Não só com a gente, né? Mas tem uma galera jogando essa pista. Tem que agitar mesmo. É isso aí. Pode vir. E hoje, se você tem Trackmania para PS4, chega mais para jogar com a gente. Aparecer na live. É isso aí. E aparecer também no ranking do Panetone. É isso aí. No ranking do Panetone. Isso é muito importante, né? Muito importante. Olha que show! Nossa, a galera está flodando aqui o chat do Twitch. Falando que esse chat está bem verde, hein? Foi eu no caso, né? É isso aí. Eu estou ligado, Luiz. Eu estou ligado. É uma homenagem a você aqui. Você pode vir. Muitos moderadores, né? Muito bem, galera. Então, a gente vai jogar um pouquinho agora, certo? Eu vou mostrar primeiro para vocês, então, as pistas que eu criei. São duas pistas. Eu vou jogá-las rapidinho para vocês verem a dificuldade que é vencer essas pistas. Mas mostra antes, Panetone, como que faz se a pessoa já tem Trackmania para encontrar a nossa pista e jogar com a gente. É isso que eu vou fazer, certo? Para quem ainda está com dúvida sobre o sorteio do Trackmania para Xbox One, você que está no YouTube, tem o link aí na descrição do YouTube. Clica nele que você vai entender como vai ser para participar. Esse mesmo link está sendo copiado e colado nos chats da Azubo e do Twitch. Então, corre aí. Hoje, galera, a live geralmente de freestyle é mais curta, mas a gente vai vendo aí. E provavelmente ela deve acabar aí lá pelas 19 horas e a gente já interrompe o sorteio, já faz o sorteio logo e já anuncia o vencedor, tá? Então, Luiz, põe aqui na minha tela, por favor, que eu quero mostrar para a galera. Então, você está aqui no menu do jogo, certo? Bonitão, a gente está jogando no Playstation. Você vem em Online Racing e vai procurar lista de salas, certo? Eu já sei qual que é a minha sala porque eu criei essa sala, beleza? Mas como você faz? Quando você entrar lá, você vai ver salas do mundo inteiro. Vai ter uma porrada de salas aí abertas e tal. Você clica com o quadrado e edita os filtros. E aí você vai ver lá, tipo, várias coisas para você filtrar. Simplesmente para facilitar para vocês, basta você selecionar as opções Valley e Stadium. Porque a minha pista, ela tem essas duas pistas, tanto Valley quanto Stadium. E você vem na Rá, 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 porque o Panetone é muito suelo. Você clica no Rá, Rá, Rá. Devia ser Rú, 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 esse você no Brasil, né? É, pena que não tem aqui, né, cara? E também escolhe a curta, certo? Porque as pistas são curtas. A curta, Rá, 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 Stadium e Valley. Claro, você não precisa colocar todos esses filtros. Mas se você colocar esses quatro filtros, na hora que você sair dos filtros, você vai chegar direto na pista ali, ó. Panetone, Brasil, curta, Rá, Rá, Rá. Aí você clica ali dentro e entra. Então, são duas pistas, galera. Olha só, tá vendo? É um time attack. São duas pistas bem trolls. Bem trolls. São duas pistas bem trolls. Você tem cinco minutos em cada pista para fazer a melhor pontuação. Quer dizer, o menor tempo possível nessas duas pistas. Então, é isso. Eu vou jogar rapidamente as duas pistas para vocês verem aí a dificuldade que é, certo? Vamos nessa, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Eu vi essa pista acontecer. O surgimento, o nascimento dessa pista. E olha... Essa aqui, essa aqui eu já tinha feito semana passada. Olha... Essa aí até que tá legal, né? Essa é bem legal. Outra que tá difícil até de terminar. Essa é mais tranquila, ó. Apesar de eu já ter batido ali no... Eita. Ai, ai, ai. Opa, opa, opa. Mas, ó, são cinco minutos, tá vendo? São cinco minutos que você tem para fazer. Então, você vai. Vamos lá, vamos lá. Eu vou ser mais agressivo. Gente, o que que é isso, hein? Mais agressividade do panetone. Eu ainda fui devagar. Mas, beleza, ó. Você tem uma bifurcação, ó. Bifurcaçãozinha. Para onde vamos, não sabemos. Aí, ó. Vrão. Tem mais um. O panetone adora turbo, cara. Cara, eu adoro turbo. É muito legal. Ai, bati. Mas, beleza. Você continua. Aí, a linha de chegada tá logo ali. E você fez o seu tempo, ó. Pum, pum. Terminei. Ali, ó. 29.5, tá vendo? Luiz. Ó, Luiz, você tem que jogar, hein? Ó, o meu recorde foi 29.5, tá vendo? Então, você continua. Até terminarem esses cinco minutos aí. Ó, de novo. Agora, tu foi melhor, ó. Agora, eu vou virar a direita, ó. Vira aqui a direita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, bati ali. Mas, deu certo, ó. Deu certo, ó. Deu certo. De 29.5, eu fui para... Ó. 23.4. Batendo em tudo. Batendo em tudo, Haru. Ó, dá pra você fazer melhor do que isso. Vai você, vai você, vai você, Haru. Bora, 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 bora. Quero ver, hein, galera. Haru. Será que vai? Será que vai? Nossa senhora, Haru. Não, pelo menos eu não parei no, 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 no. Não acho que não. Ok, ok. Foi de zoar, cara, é mais instantânea. A galera tá falando que é muito easy. Beleza, vai lá, bate no tempo. Bora lá, vai lá, vai lá, vai lá. Essa realmente ela é mais tranquila. Ai, 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 ai. Não consegue, né? Não consegue. Não, Moisés. Mais uma, Haru. Tem três chances pra você. Mas por que você tá virando agora? É, você pode reto aí. É, não sei por quê, que eu ia... É, esquece. Vai reto. Estou indo reto, estou indo reto. Não estou fazendo nada, ok? Só que aí, quando você chegar no looping... É que é só um toquinho. Esquece que é só um toquinho. Parece que é uma tocão. Também não é só um toquinho assim, ó. E hoje, galera, o Luiz vai jogar também. Falei, falei pro pessoal já. Luiz vai jogar. Agora vai aí, agora vai aí, agora vai aí. Agora vai aí. Agora virou, virou em uma das curvas. Ai, você pensou esquerda, virou direita. É que eu tenho dificuldade com direções, você sabe, né? Eu não sei muito bem onde é esquerda e onde é direita. Olha! Não! Olha só isso! Ai, que pena. Você tinha ido bem. Eu não vou coisar... Não, você estava tão pertinho. Mas cagou o tempo. É, cagou o tempo. Cagou o tempo. Cagou o tempo. Não vou te passar nunca desse jeito. É. Eu sei o que você ia falar, Luiz. Espera aí. Espera aí que eu estou tendo aulas. Boa, Haru. Boa, Haru. Usou a barreira sua... Ai, 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 ai. Não vai. Mas isso não é força que a barreira te dá vantagem. É, não é. Mas às vezes... Isso aí, Haru. Linha reta, linha reta. Olha só. Terminei a pista, meu Deus. Não bateu... Ó, Luiz. Não bati o recorde, mas foi. Não, pra mim já é um... Você. Um grande negócio. Vai aí. Dá o cabo, dá? Dá. Você tem 40 segundos pra vencer. Ó, o Jovenal da Creuson Uberlândia tá falando que eu pilotando o carro deve ser um desastre. Mas não é um desastre não, hein. Eu tenho cartas, só não dirijo porque eu tenho medo. Porque eu tenho instintos, assim, uns impulsos. Você tem medo de dirigir, é isso? Eu tenho uns impulsos, tipo... Eu tô parada no farol, as pessoas estão passando. Meu, eu quero fazer um boliche ali. Você não tá entendendo. Eu vou fazer um strike. Você quer jogar para a Magedon. Exatamente. Não sei isso mesmo. E é um impulso real, assim. Por isso que eu tenho medo de pegar e de fazer um negócio assim, tipo, sei lá, pisquei. Aí quando eu vi, putz, atropelei cinco pessoas. Não bateu, Luiz. Não bateu. Quanto que eu fiz? 24,26. Quase. Quase. Foi muito pouco. Foi a primeira tentativa, né? Dá tempo, dá tempo. É uma batidinha. Acabou? Acabou. Olha, bem na hora, hein? Então, ó. Eu fiz 23,4 nessa. Cheguei em primeiro lugar, é claro, porque ninguém ainda venceu nessa minha pista. Então, galera, vamos lá. Bate esse tempo aí que a gente fez aqui na live. E agora, nós... Ó, claro que eu gostei. Vou dar um gostei aqui na minha própria... Eu não posso. Eu posso. Ah, não. Eu posso me dar like. Isso é muito bom. Ah, tá certo, né? Se você não gostar, quem que vai gostar? Exatamente. Exatamente. Porque, às vezes, eu fico meio assim, quando eu assisto os próprios vídeos da Ubisoft, eu vejo que ninguém deu joinha. Gente, vocês têm que dar joinha. Tem que dar joinha. Exato. Eu gostar do que vocês fazem. Tá certo. Eu dou joinha em todos os vídeos da ouvida. Eu mesmo. Eu dou também. Como o Ubisoft, como o Luiz de Verde e como o meu perfil pessoal também. Caraca. Como o perfil da UbTV, como o perfil do Latam. O Luiz, são 5 likes. Faz isso no meu canal. Faz isso no meu canal também. Vai lá no meu canal. O meu canal me dá de likes. O Ubisoft me dá dinheiro. Galera, agora, olha a pista mais filha da mãe que eu criei até hoje. Olha isso. Se liga. Ai, meu Deus. Essa é engraçada. Cuidado das árvores. Ai. Nossa, caralho. Ai, meu Deus. Luiz, quero ver. Quero ver. Vai. Não. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Caraca. Joguei muito essa, velho. Nossa. Foi sorte, né? Com fusquinha ainda, hein? Vai lá, Luiz. Vai lá, Luiz. Ah, já era. Nem mostrou quebrando as árvores ali. As árvores. Caramba, mas eu não acredito nisso, meu. Ó, o pessoal foi me zoar, falei que tem carteira. Olha como é difícil essa pista, cara. O Luiz fica muito bravo. Ai, ai. Vai, Luiz. Faz melhor. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Faz melhor. Ai, não. Ai, caraca. Acho que você não fez nada, né? Foi só reto. Tenta, Luiz, não fazer nada. Não, ele já vai pra direita um pouquinho. Ah, pode crer. Depende de onde vai. Entendi. Só pra Netoni sabe aquele buraco. Aquele buraquinho. Eita. Aquele buraquinho. Aquele buraquinho. Só pra Netoni conhece. Vamos lá. Ó, Jovenal tá falando... Caraca, quase, Luiz. Quase. O que ele tá falando? Tem uma lombada ali, negócio que joga pra cima. Aí você tem que dar uma brecada antes, ou então você vira de lado, porque aí ele faz aquilo que aconteceu comigo. Ó, Luiz, já te deu o detonado, hein? Já, ó. Ó, o Jovenal Criação do Uberlândia tá falando pra eu parar de mentir, mas na verdade eu não saio atropelando todo mundo na rua, senão não tava nem aqui, tava preso. Mas, Luiz, mas, Luiz, ah! Caraca. Calma, calma. Tem que ter disposição aí. Ouvi vídeo gay, entre aspas, só para Netoni conhece aquele buraco. O Netoni e Felipe, é nóis. Ai, Luiz, ai, caraca. Luiz pegou o negócio, pegou o jeito. Não, tem que ter uma manhinha aí. Meu, essa pista era muito legal de você jogar com a gente. Vem, 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 vem. Ai, e se você não comprou o jogo aí, cara, compra, compra o jogo e joga com a gente. Toda sexta-feira vai ter Trackmania aqui no BTV. Sexta-feira é dia de Trackmania, ou pra PS4 ou é pra Shoney. Aí, Luiz. Ai, ai, nossa! Vai, Luiz, você consegue, agora você consegue. Tá dominando, tá dominando. Tá dominando a pista. Panetoni manjador de buracos. Fora de contexto, hein? Pois é, rapaz. Ixi! Ó, quando você estiver comentando, eu estarei lá. Quando você menos esperar, eu estarei jogando Trackmania Turbo. Você tem que dar uma freada no meio, Luiz. Ou tirar o acelerador um pouco. Um minuto e cinquenta pra você fazer isso aí, velho. Um minuto e cinquenta. Se der uma dançadinha, já era, já. Vai, Luiz, vai, Luiz. Boa, 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 boa. Acho que vai, hein? Ai! Calma. Calma. Cara, essa pista é muito troll. Essa pista é muito troll. Foi muito, foi muito de sorte, né? Não, que sorte. O carro foi jogado de um lado. Eu tô jogando muito esse jogo, cara. Eu acho que foi... Ai, 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 não bateu. Não acredito. Foi por trinta e gulésimos. Não? Você fez menos trinta, ou não? Ixi. Eu fiz mais trinta, vamos ver. É, acho que você não bateu. Nossa, foi muito perto, cara. Você pegou o jeito, é isso aí. Ó, tenta bater agora, Luiz, hein? Ai, foi quase. Então o negócio é, tem que dar uma viradinha, esperar bater na lombada de lado e ser arremessado ali. Porque aí você não vai por cima, você vai de lado. Essa lombada parece um avião. Cara, a panetone é muito top. Nossa senhora. Tem um helicóptero. Ó, estão falando aqui, hein, Unifrido? O nome disso é sorte. Também acha, hein? Vai, Luiz. Vai, vai, vai. Agora vai, hein? Ai, ai. Eita. Trinta segundinhos, hein? O Bruno Burn, só o panetone para fazer essas pistas. Olha o tamanho da sacanagem que é essa pista, hein? Ó, Luiz, vai que... Olha o tamanho que é essa sacanagem. Vai, vai, vai. A sacanagem desse tamanho aí, hein? Ai, ai, ai Meu Deus Não dava pra fazer uma entradinha um pouquinho maior Acabou o tempo ali, mano Puta vida, meu, como assim? É, galera É isso, gente Mas coloca aí uma pista normal aí pra você ver Uma pista normal? Opa, vamos já jogar Já vamos jogar Faz uma pista automática Vamos, a gente começa jogando hoje pistas aleatórias Eu vou gostar porque, né O Adriano Lima falou que o Luiz bateu sim Que tava 10,62 Agora tá 10,32 e o 10,32 foi dele Pode ser então, Luiz, que você bateu Pode ser Dá pra dar replay Luiz é meu parceiro de TrackMan aqui, entendeu Ele acompanhou todo o desenvolvimento e criação da pista É nóis, velho É, tinha que fazer uma rollercoaster aqui Não tem nem pé nem cabeça Eu quero fazer essa pista de rollercoaster Porque ela tem um negócio que você não cai Sim, ela tem um imã Ela tem um imã E fazer só looping maluco Eu ainda vou fazer essa pista, cara É que eu preciso tá Tem que fazer uma pistona É que assim Pra fazer as pistas de TrackMan Assim, bem bacanas mesmo Puta, demora umas 5 horas, né Exato, exato Exatamente É igual, não sei Não sei se vocês lembram Mas eu gostava muito De rollercoaster Tycoon É muito, muito, muito legal Eu sou apaixonado E vamos fazer o novo agora, né Mentira que vamos fazer o novo Tá em beta, tá em beta nos team E vão lançar Cara, tá lindo Ó, o Vivi joguei e falou aqui Tinha que ter desafios para PC também Vai ter desafios para PC também? Pra PC não Vai ter desafio para console só Então Vivi joguei Faça desafios para PC É, ele pode fazer o seu vídeo E posta lá no grupo Pode, exatamente Aliás, se você ainda não participa Do grupo de TrackMania Vou postar aqui o grupo também Entre lá no grupo Exatamente Seja nosso amiguinho Veja as nossas postagens E é isso aí, ó Estou colocando agora, hein E se você ainda não participou Do sorteio Se você não tem TrackMania ainda Você pode ter TrackMania Participando do sorteio Aqui, quem sabe Você ganha aí uma Uma Key de TrackMania Turbo Exatamente Ó, galera Split Screen É, eu quebrei o recorde Quebrou o recorde Ah Tava 10 e 62 Ah, moleque Foi o melhor tempo da pista até agora, cara Tá aí Tá aí Parabéns pra mim Muito obrigado Você vai jogar com a gente Split Screen? Vou Então tá bom Então, ó Random Track Generator E aí? Haru, escolhe um Hum, Lagoon Luiz, escolhe um Que não seja Lagoon Ah, o do Tá aí E eu escolho o Stadium Vai Dois Ou um Vai então no Lagoon Bora 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 Vamos colocar Bora Lombo Porque tem que ser uma pista difícil Tomara que eu consiga chegar na metade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Enquanto isso, rodada de salve Rodada de salve Bora lá Haru Haru, eu e Luiz Vai, vamos lá Diogo Souza Bruno Byrne André Codilho Felipe Lima Bial Raposo Gustavo 03 Jovenal da Creuson Uberlândia Banana Peanut Jelly Time MDS Guarino Nifrido Leo BR 121 Wellington Eita Wellington Wellington Pele Pele? É Gabriel Minelli Seiren 13 Zeus de Roma Que tá errado, né? Marcelo Sena Teiguer Gunatuller Lucas Santos Jardim Adoro esse aqui Bruce Wayne da Silva É, esse é muito legal O mais legal foi quando ele apareceu no meio da discussão de Batman vs Superman O cara deu as caras assim Opa, falou de mim Eu cheguei Evil BR Peraí que Olha essa pista, gente É Olha essa pista Olha, olha isso daqui Cara Olha essa viradinha aqui Nossa Tá muito foda essa pista, cara Não tem Não tem guardrail aí Não tem Mas ela é de imã Ah não, ali é Não, ali não Na madeira não Ó, ó, ó Nossa senhora Vamos jogar nessa então Galera, mais salve daqui a pouco Ó, vamos jogar então nessa pista aqui Iluminação rápida Luiz Verde, né? Tem que ser verde você Luiz de verde De verde Eu sou vermelhinho então Então vamos lá Você é o amarelo? Eu sou o azul Por que amarelo? Não, porque aí ia ser o Acho que nem tem amarelo As cores do Tem sim As cores do GC Tem, tem amarelo sim Tem amarelo Então peraí Deixa eu só ajustar aqui Você tá bom, sério? Não, a câmera Ah, bom Eu achei que ia mudar a cor Eu achei que ele ia fazer tudo bonitinho ali Faltava, caraca Vamos nessa, vamos nessa Juvenal da Criança Uberlândia Haru vai jogar Já estou jogando Já joguei outro Marcelo Senna Haru, fica de fora dessa Pra não passar vergonha A gente tem que aprender O jogo acabou de sair Tem que aprender O jogo acabou de sair Tem que brincar Tem que ficar feliz Eu concordo Sair Eu concordo Eu concordo Ó, Simão H Tá falando maldita hora Pra minha televisão Ter ido pro concerto Você podia assistir a gente Ou você podia jogar com a gente Cara Você tem PS4? Lembrando que no Playstation Chega mais Tá o SharePlay lá Tem o SharePlay agora Sim, sim Exatamente Você pode jogar do seu PC Você pode crer, né? Dá pra jogar do PC Dá pra jogar do celular Cara, maravilhoso Tá incrível É, se você tiver um celular da Sony Você consegue Sim, sim Eu já testei já Então azul, vermelho e verde Eu sou azul Haru é vermelha Luiz é o verde Claro, Luiz é verde Vamos nessa Luiz, você consegue enxergar? Sim Bora Não, Luiz joga a grande distância É, Luiz aqui é o melhor jogador Ai, não Ai, 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 ai Nossa, não tem gradinho isso aqui, né? Puta Ai, que horror Ah, era pra ir Era pra Ah, eu também O que aconteceu? Eu tenho que apertar a trilha Haru ganhou Maravilhoso, hein? Nossa, que difícil essa pista, cara Bora Opa, opa, opa Opa, opa Nossa, como que faz isso, gente? Deu uma derrapada aqui Derrapada Eita, galera Como é que faz isso? Ai, meu, me perdi, hein? Peraí, peraí Como é que faz? Gente, é assim? Ah, não Mas essa aqui é o contrário Eita, onde é que eu tô, gente? Eu dei uma perdida também Onde é que eu tô? Aperta a bolinha Tá bom, vai Vamos apertar a bolinha Nossa, o deus agora A Haru tá A Haru tá ganhando Estou muito bem, estou muito bem, hein? Luiz, triângulo Esquece bolinha Lavada, hein? Oh, Harumito Harumilha Meu Deus, oh Eu era Me chamavam de mito no É pra direita, Luiz Não é? Ah, é Nossa, tem uma curva aqui, cara Ai, 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 ai Que curva mais idiota Que raiva dessa curva Sai, Haru Ai, droga, cai O Luiz tá pensando a mesma coisa Nossa, que horror Tá em primeira, é isso? Tá em primeira Deu por muito tempo aqui, ó Tchau Ai, que isso Ai Ai, ai, ai Ai Nossa, que maluquice é essa, cara? Cara, o legal disso é que esse jogo faz umas pistas muito bizarras, cara ó ó girando em casa me lembra muito mais o cara de 8 cara você também não isso ai ai para o cara né o homem é uma briga aqui que é isso em nossa não consigo ver para onde vai a pista cara também fechado show a curvinha aqui não vou cair não vou cair não vou cair cara que desgraça essa curva que desgraça curva aí virou ali pra cima a panetone é fechada mas não é tanto polis que sair nossa fui junto com ele né é que é um negócio aqui do nada no chão dá pra ver se entra na pista com o alçafão pa netone pa netone pra chegar e chegar em panetone nossa como é que você fez isso não sei como que aconteceu isso o que está acontecendo que está acontecendo que vitória nada disso aí vamos fazer outra que é só tá muito cabeluda vocês não conseguem eu consigo aí tá muito cabeludo tá ligado tá ligado tá ligado falou vamos criar mais um então agora vamos no você tinha falado qual isso esse aqui ou esse esse ó até parar o episódio de todo mundo de todo mundo deu crise aqui pra colocar em evidência o fato de que eu jogava transformais com os inscritos é verdade transformar mais nunca jogou transformar não é online mas é tipo de browser assim é podre mas é muito legal talvez por isso não tenha jogado é tipo que eu tenho mais tem vários ratinhos uma sala do outro lado tem um queijo tem vale um obstáculo eu já vi você tem que pegar o queijo e voltar pra casinha o rato jogou esse jogo eu acho no canal dele que eu peguei do rato na verdade é muito legal sensacional para então ele desumilde cura não vou guiou é nóis falei sempre muito humilde né é o luiz enquanto bom é legal mostrar que tá querendo a pista raro você separou uma brincadeira para a gente separei separei não sei se vocês conhecem essa brincadeira brincadeira de ônibus assim o de raider o que que você preferia em situações hipotéticas malucas e eu joguei joguei um pão na casa do joão é muito bem bom nossa aqui tá olha só o zarra cara tem tanta quina para bater aí meu deus não tem olha isso pelo menos não tem leve é então a gente tem aqui várias perguntas aqui de situações hipotéticas engraçadinhas para que a gente escolha uma das opções que você prefere panetone luiz vocês preferem ter pelos nas orelhas que não param de crescer nunca ou ter pelos no nariz que não param de crescer nunca na orelha não mas no nariz você não vai conseguir respirar você vai sentir gosto da comida você já não sente todos os it's eu tenho já é não mas pô porque se você ficar com pelo demais você não vai ter problema de respiração eu tenho ruim demais não vai ter problema de respiração eu já tenho problema não mas você consegue sentir o gosto da comida a mais ou menos assim sério mesmo eu tenho muito problema de respiração já operei vou ter e talvez tenha que operar sério mesmo velho isso que tem isso olha só mas eu queria ter na orelha porque ele também cabelo assim meu bota um um fone assim ó não mostra o nariz é e faz uma trancinha em rola assim para não para de crescer mas você pode cortar mesmo assim né mas vai parar mas vai crescer na hora assim acho que é incontrolável tipo aquele filme do é eu tô ligado o papai noel é esse mesmo exatamente incontrolável vai vamos fazer mais uma dessas aí a gente joga belezinha não legal é jogar e responder então eu sei que estão falando que o gosto da comida pelo paladar tá mas o nariz não o fato o gosto da língua só salgado doce amargo e azedo agora é o verdadeiro sabor do nariz cara se você está em dúvida tampa o seu nariz e come e depois faz o né depois de estampa e come a mesma coisa você vai ver que vai mudar totalmente sua experiência de comida aí os testes cegos são sim para isso não a vovó já dizia que se você tomar um remédio se você quiser tomar um remédio ruim você tampa o nariz e bebe exato ou quando está doente que tá tudo tampado você não sente gosto da comida tipo eu todo dia para a mesma coisa ou o luiz todo dia é isso aí o luiz que triste saber disso cara poxa vida eu sinto gosto mas é tipo bem pouco assim eu acho também não sei nunca senti tanto gosto assim ó você preferiria ter paparazzis te seguindo aonde quer que você vá ou ter que revelar uma vez por semana um segredo muito íntimo numa coluna de jornal paparazzo eu quero vários luiz atravessar a rua não eu ia juntar os paparazzis eu já sei lá um board game com eles vamos lá até companhia cara que da hora luiz atravessa a rua segurando o pão e está no carro você viu que tem tipo caetano veloso atravessa a rua está no carro no leblon é isso é várias notícias assim vamos lá vamos lá eu vou colocar enquanto ele carrega dá tempo de fazer mais uma vamos lá beleza ó você está preso no último jogo que você jogou o quão ferrado você tá no idade da pedra como assim faz de novo também tô na idade da pedra você está preso no último jogo que você jogou o quão ferrado quando você tá eu tô preso dentro você não tem as habilidades que sua personagem tem eu tô preso dentro da casa do rainbow six toda destruída e levando muito ataque é isso aí com as suas habilidades tá morto ou não cara se eu me esconder bem tem umas partes ali naquela casa que eu consigo ficar dentro de uma caixa é exato se esconde dentro do armário ninguém te acha ou vai pro jardim né ninguém olha do jardim de jardim você faz uma planta assim ó ele fica atrás da planta assim vamos lá uma pergunta rápida aqui ó tem de cru para a playstation 3 de cru para a playstation 3 não só para xbox 360 só não tem para play 3 xbox 360 xbox 1 ps4 e pc vamos lá todos prontos o pessoal tá no zombie aqui tão lascado todo mundo em poxa vida eu ia estar na idade da pedra e eu ia estar lascada com certeza que nem a pesada na pedra lascada é eu também pensei nisso ai ai ó eu vou cair direitinho não quase foi e essas pistas de ralizinho de terrinha dá uma raiva me lasca é que tem umas grades que são sei lá de ferrinho assim que não dá para ver onde que elas começam onde elas terminam mas é muito ruim é a gente já fez uma impossível dessa né fizemos caramba que é isso eu tô conseguindo gente jogar eu prefiro fazer aqui eu não sei o que eu tô fazendo a pista acabou aqui é eu tive essa sensação também gente olha a pista tá tô aqui que isso cheguei aqui e agora e agora e agora você acabou a pista vai pra lá a pista vai pra cá aqui é um check point mano cadê a pista cadê a pista acabou aqui acabou aqui acabou achei a pista uai caraca gente isso aqui é muito insano não acaba do nada aqui acabou aqui também virar direita luiz só eu vi se já acharam na china já mas mesmo assim eu não sei pra onde tem que ir agora e agora e agora é que eu tô errado e aí vindo esquerda não isso e aí oi oi a gente beirinha aqui beirinha a não aqui é a esquerda certo o meu deus não tô entendendo nada gente oi agora cadê 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 E aí tem outro chefe. Pá, Netone! Pá, Netone! Vem, pá, Netone! Bom, não vai dar tempo agora. Ah, achei, achei. Essa pista é muito impossível, cara. Opa! Você não foi num checkpoint. Ah, não acredito. Nossa, você se ferrou, Luísa. Não, vamos uma outra pista, cara. Essa aí não dá, velho. Vamos numa pista fácil. Com estradas largas, que eu tô longe. Vamos lá na campanha. Belezinha. Ó, eu vou pegar as mais difíceis. Ó, o pessoal tá falando que pista bugada não é de Deus. O Marcelo Senna aqui tá ajudando a gente, né? Essa aqui. Cara, eu não conheço. Vem que vem, fião. É nóis. Vem que vem! Vem que vem, fião! Estéreo online! O pessoal já tá pedindo estéreo. Johnny Spampa, chama o estéreo! Logo mais a gente chama. Só sei que o Panetone ganhou tudo até agora, hein? Nada, teve uma que eu ganhei. Ah, falou. Pra parar, hein? Falou. Vocês dois não conseguiram conseguir. Não, mas agora eu sinto que o Luís vai ganhar da gente. Vamos lá. Vai, Luís! Vamos nessa, gente! Caindo, caindo, caindo. Ai! Ah, legal, hein? Ah, o Luís, ele já desiste na hora, cara. Puta vida, hein? Puta vida, hein? Já vejo como vai dar certo. Deu ruim, deu ruim. Será que vai? Ah, ele desliga a engine, né? Ah, o Luís já tá lá longe, mano. Puta, não vou conseguir subir isso. Consegue sim, Raro. Consegue sim, Raro. Consegue sim, Raro. Vamos lá! Se ligou, carrinho. Ah, não. Eu não acredito nisso. Ai, Luís, vai se dar melhor de três ou não? Ai! Ai, 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 ai! Ai! Essa pista, pelo menos, você entende, né? Você tem que fazer. Ah, mano! Ele devia por essas setinhas naquela outra. Eu não ia ficar tão... Não, não, não. Tinha quase na trave do quadribol. Bora, bora, bora. Na trave do quadribol aí, meu! Ah, não! Olha o meu carrinho, gente! Estou estourado, eu tô todo zoado também. Ai, Raro, você passou da primeira parte. Passei, passei. Muito show, hein? Um loopinho aqui, só deu buenas. Ah, ah, ah! É uma parte difícil? Tem que subir aqui, né? Subiu aqui. Essa parte quase que foi barato. Ah, é muito fácil. Não sei se vai dar tempo para eu chegar. Ai, puta vida, hein? Ai, mano. É uma parte da mesma coisa. Filha da mãe. Uma rosquinha. Ah, putz. Vai, mas essa dá para ir mais uma vez, hein? Vamos lá. O Luiz ganhou, Luiz ganhou. Vamos lá, vamos de novo. Bora, 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 bora. Ó, foi um rapaz encastilhando aqui, hein? Ai, só vai dar uma vez que eu gostava aqui. Ai, entrei numa turbina. Ai, filha da mãe. Carro detonado aqui. Porra, Luiz, você cagou agora, hein? Caguei muito. Você cagou bonito agora, cara. Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai. Não, não foi, não? Falou, Luiz. Ai, não. Fui muito rápido. E aí, não vai voltar, não? Voltou. Tá conseguindo, Haru? Tô, tô conseguindo. É que o carrinho não ligava. De novo. Bora no lupinho, aqui no lupinho, no lupinho. Nossa, o Luiz tá tipo na pqp já. Não, o Luiz ganhou muito. Que isso? Nossa, o Luiz não tem nem graça brincar com ele. Luiz não tem dó. Ai, 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 ai. Passou, Luiz? Ué, 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 ué. Ué, será que eu não passei por um checkpoint? Ah, não, velho. Já vai do piano, então. Você volta com ele. O que que está acontecendo aqui? Eu acho que não. Isso já aconteceu comigo uma vez. Ah, legal. Você volta pro checkpoint. Mas não é um checkpoint possível. Exatamente. É, agora já não deu. Ó, faz um teste, Luiz. Dá uma brincada aí. Ah, não vai dar, ó. Não vai rolar aqui também, não. Pô, Luiz, você é muito injusto. Só. Só. Luiz do mais. Eu quero ganhar só, gente. Bom, tá dois a um, então, né? Tá. Ai, ai. Ixi, Luiz. Então vamos mudar agora a pista, porque o Luiz venceu essa. Luiz venceu. Vamos lá, eu vou escolher outra. Quanto isso, Haru, o que que a galera tá comentando aí? Sinal do Guedes. Melhor momento foi quando a Haru estava no APBC e eu tirei uma foto com ela. Quando? Muito obrigada. No APBC. Faço alguns eventos de amiga aqui. Tem um monte de gente chupindo aqui, ó. Hashtag Tim Luiz. Tim Luiz? Tim Luiz. Tim Luiz ou Tim Luiz? Tim Luiz. Tim Luiz é outro cara. É, tem outro cara que é Tim Luiz. Vamos mais um Woody Rather? Vamos lá. Olha só. No Apocalipse Zumbi, você prefere ser o último a morrer ou o primeiro? Pã, pã, pã. Puta, você vai morrer de qualquer jeito. Vai morrer de qualquer jeito. Ah, o último então, né? Quer dizer, não tá especificado. É que se você for o último a morrer, você vê todos os seus companheiros morrendo antes. Caguei. É mesmo? Olha esse Luiz, hein? Cara, eu não sei. Olha esse Luiz. É que eu não sei qual que é o mundo zumbi, assim. É, então, é que com as, sei lá, no mundo de 28 dias depois. Hã? No mundo de 28 dias depois, em que os zumbis são rápidos. Não quero ter feito no Zumbi Land. Nossa. Não, no Zumbi Land eu seria a última fácil também. Não tem problema. É que no Zumbi Land muita gente sobreviveria também. Sim. É verdade. No Zumbi Land é fácil. Mas 28 dias depois, acho que pouquíssimas pessoas. E o do The Last of Us? Ah, The Last of Us eu quero morrer mesmo, tchau. É muito triste o The Last of Us, cara. É muito triste. É muito triste, velho. Acho que é o mais próximo da realidade, na verdade. Eu acho que sim. O jogo é perfeito, né, cara? O jogo é muito bom. Eu acho um jogo seguido. Tem mais um? Tem mais um pra gente... Vamos ver. Você prefere ser seguido o resto da sua vida por 32 patos ou ter braços de 4 metros de comprimento? Por patos? Por patos. Você ter patinho, pequenos patinhos. Você criou isso, Haru? Ah, é que a minha imaginação vai muito... Eu quero patinhos também. Ah, patos são legais. Eu ia te pirar o Chandler e o Joey. Se bem que se você tivesse braços com 4 metros de comprimento, você poderia fazer o que você quisesse sentado, né? É uma... Não, mas tem outras coisas que... Tipo, comer. Como é que eu vou comer? Ah, fácil. Não diz quantas articulações você pode ter. Você pode ter várias. Pode ser um braçaço assim, meio... Nossa, que bizarro. O Luiz, só uma dúvida. Você tá cobrindo o meu brilho durante a live toda? Claro, não é que é mesmo. As pessoas não viram o brilho do Panetone. Pronto. Porque você esqueceu... Não, mas tava desse jeito em outro momento. Isso que eu tava... Não, não, o... Você tirou? É. Eu já tava assim. Ok. Olha só. Vamos lá, então. Todo mundo aperta triângulo no já, hein? Um, dois, três e... Pronto. Foi por quatro. A Haru foi lá. Foi todo mundo no já, hein? Olha a Haruka. Eita. Nossa, olha esse Panetone. O que que aconteceu aqui? Olha esse Panetone, cara. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, mano. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Nossa, tava quase chegando lá. Eu me sinto um besouro assim com vocês. Nossa senhora, que absurdo essa pista, cara. Meu Deus. Que absurdo essa pista, gente. Fui parar lá no sovaco do mundo, né? No sovaco do mundo. Socorro. Vai, Carrinho. Isso, Carrinho. Não, não, não. Boa, Carrinho. Olha só, tem uns lupão aqui. Que legal. Ô, Luiz. Luiz, você. Justo você. Aí, ó. Ai, Lupin, Lupin, Lupin. Vamos, vamos. Yes. Minha, essas pistas são muito daora, velho. Olha, assim que você tinha que fazer Panetone. Cheião de lupin. É, mas, né? Difícil. Só que demora um bom tempo. É, eu vou ficar um ano fazendo essa pista. Não, cai. Tá certo. Ai, ai, ai. Que isso? Eu tô numa parte mal não vai ver, né? Onde vocês estão? Vocês estão pra frente? Vocês estão pra trás? Não sabemos. Nossa, Panetone. Panetone tá jogando muito aqui, cara. Só quero dizer isso. Ai, ai, ai. É, eu tô engraçado que eu falo em terceira pessoa. Acho que eu tô em... Toma que nem. O cara se acha muito, né? Falar tá em terceira pessoa. Ou não. Ou assim, tipo, ah, eu acho que eu vou falar em terceira pessoa. Porque essas pessoas não pensam que sou eu, assim, que eu tô me achando muito. É da hora, é da hora. É da hora. É sério que eu fui parar no... Nossa. Ok. Nossa, eu tô num lugar muito longe de vocês, cara. Nem sei onde é que você tá. Acho que eu passei por cima e não vi. Não, eu tô bem na sua frente. Você nem sabe que que lugar é esse. Ih, olha aí. Não, eu dei a primeira volta de aula, acho que eu sei. Panetone! Panetone! Vem, Panetone! Por que tem esse bagulho no meio da estradinha? Eu estou cantando fangue do Panetone porque eu ganhei, tá? Mano, esse não é fangue do Panetone. Esse é o... Vem, Panetone! O hino do Panetone. Mais uma. Fangue do Panetone é outra. Mais uma, mais uma, mais uma. Bora lá. É melhor de três, pode ser. Três, dois, um. Nossa, Lu, o que ele tá falando ali? É, ele fala várias línguas. Ah, quero só identificar. Ah, que palhaçada, Trackmania. Agora, o que você fez? Ah, não. Isso, isso. Palhaçadinha do Trackmania aqui, hein? Puta vida, hein? Agora vai, hein? Agora vai, agora vai, agora vai. O negócio também é assim, um pouco mais devagar nessa pista. Que a velocidade demais atrapalha. Tipo isso aí que você tá fazendo, Luiz. – É. – Ah, conseguiu. Caraca! Toma essa. Nossa, foi linda essa. Ah, meu Deus! Foi linda. Foi linda, foi linda. Não, foi linda. Foi um calabocco, foi uma panetone bonita ali. Piqui, pequi. Nossa, meu... Meu para-choc, mano. Ou, ou conhecido também como Cagada, Luiz. Também. Oi e você é você bater na lateral aí ele chora é a luz fica zoando que todo mundo chora ali mas ele chora também ó escuta o cry em só ouço choramingos vai dar nossa panetone tá muito bem nessa pista só queria dizer isso cara só queria dizer isso eu não penso e sozinho pá netone pá netone vem fazer isso tá difícil isso que a manual não vai dar tempo de chegar lá vem não vai eu muito menos é raro você existe você é nossa senhora 3 a 1 a 0 beleza zero nada por que que vocês não contam aquela que você gosta né vamos nessa eu não conheço também vamos nessa vamos nessa galera a gente vai jogar mais essa aqui certo vamos responder algumas dúvidas de vocês então agora mandem dúvidas coisas para gente sobre Ubisoft UbTV sobre nossas vidas pessoais manda aí a gente vai jogar essa melhor de três e a gente responde você já responde em exatamente vamos vamos nessa vamos nessa belezinha bora 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 Luiz você tá na sua praia agora hein agora é você que tá na sua praia Luiz ó que da hora que é legal essa aqui é bacana é que eu não gosto muito de de Canon assim minha mãe tá nossa ele está muito bem mal cara nossa Luiz mal nervoso ali o que aconteceu o que aconteceu não não alguma coisa no eu gepoca a boca não dá hora queuetes no ar Ok eu gosto de pizza que não dá para fazer mesmo o ae 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 os vamos lá vamos lá vamos lá o ó Ah, eu brequei no lugar que eu não deveria ter brecado, cara. É, então... É porque tem umas subidas aqui. Não parece, mas são subidas. É, você tava me perguntando o que tinha acontecido com o meu carro também. É, são umas subidas meio complicadas. Legal, eu gostei dessa pista. Nossa, cara, é muito legal. Ai, panetone... Será que dá? Ah, não dá. Legal, legal. Algumas retas, Luiz. Às vezes é melhor. Nossa! Você ganhou? Luiz ganhou, hein? Algumas retas. O que eu ia falar é o seguinte, você deixa acelerando. Sim. Mas olha isso aqui, ó. Nossa! Não dá pra você fazer linha reta direto. Ó, o Haru também, ó. Tá vendo? Eu bati na chegada, cara. Você cagou muito de novo, cara. Carguei nada. Cagou muito. Carguei nada. Melhor de três. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, foi legal. Eu curtia essa pista. Ah, não. Eu tava olhando pro chat. Ih... Ah, mano. Eu tava olhando pro chat. Ih, Luiz passando todo mundo de novo, aí. É sério, eu tô olhando pro chat. O para-choque já foi. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Não vamos entrar em polêmicas, aí? Vamos, 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 vamos. Bora? Falou, Luiz. Por enquanto. Por enquanto não, rapaz. Vamos subidinha. Força, carinho. Ai, bati de novo. Ai, 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 ai. Bora, bora, bora. Cara, esse jogo é muito legal. Ai, 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 ai. Essa pista eu achei bem mafazinha. Cara, nossa, meu. Parabéns pro cara que criou essa pista. Ó, tem que fazer uma dessa agora, hein? Nossa senhora. Eu juro, eu vou ficar um mês pra fazer essa pista. Não, mas ela é até que simples. Não é simples. Não é simples, não, meu. Ah, é subir de C, subir de C. É, meu. Se você olhar esse mapa de cima, meu, deve ser muito emaranhado. Porque tem muita curva. Você vê esse mapa de cima, não tem muita curva. A gente tem um baixo. É. Hum, panetone. Caraca. Bora, vai, bora, 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 bora. Luiz fez a mesma coisa. Tô na pichinha de cima. Tô de Luiz. Olha isso, olha isso. Vem, panetone. Ah, Luiz. Será que dá? Deu? Deu? Nossa, olha que deu. Bom, já perdi de qualquer jeito. Mas eu quero brincar ainda. Vai neguinho agora, hein? Mas eu ainda tô ganhando nos pontos. Não, mas é melhor de três de pista, porque a gente parar sempre na segunda, se o cara ganhar as duas. Não, não, pode ser. Mas nos pontos você ainda tá aí. É, nos pontos você ainda tá aí. Vamos lá. Agora, hein? Decisão. Já pensou seu ganho? Que legal. Ia ser da hora. Olha a Haruto espontando. Ai, bati. Pô, se não tivesse batido, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, mano. E agora? Oi, e essa ré aí, hein, meu? Eu fico imaginando, Luiz, pra fazer ouro nessa pista, cara. E essa ré aí? Eu ia ter que me dedicar, assim, muito. É que putz é muita coisa, Asminha. Duzentas? Duzentas pistas, porra. É, tudo bem que, meu, as, sei lá, as cinquenta primeiras são bem tranquilas. É, tá bom. Foi só colher uns como melda. Vem, panetone! Você não tinha feito essa mesmo? E-shirt? Ó, mas melhorei, hein? Agora eu tô conseguindo, pelo menos, ir até o final das pistas. Não com os melhores tempos, porém, então aí, hein? Pontação, pontação, Luiz Gagnon. Mas, pai, eu tô ligando duas, Luiz, se alguém é uma. É isso aí. Vamos lá, vamos ver o chat, galera. Luiz, volta um pouco pra nossa tela aqui. Vamos voltar lá. Não esqueça que se você não participou do sorteio ainda, participe do sorteio. Tem na descrição do vídeo, no YouTube. E se você não está no YouTube, se você está no Twitch ou no Azulbo, pode clicar aqui no link que eu estou colocando no chat. Eu gostei que eu tacar o Mestre das Feras no chat do YouTube e colocou Esse aqui nunca platinou o jogo e colocou umas mãozinhas pra baixo. Tipo assim, ou seja, o próximo se ferrou, coitado. É, se ferrou, coitado. Puxa vida. E vamos ver o que a galera está falando aqui. Vamos ver aqui. Olha só, o Léo BR121. Galera, além de serem apresentadores do UbiTV, o que vocês mais realizam aí na Ubisoft? Essa pergunta é muito cabeluda. Muito cabeluda. Olha, galera. Por exemplo, Haru é apresentador desse programa, certo? Mas toda a parte de convidar os convidados, produção do programa, tudo que vai ter de brincadeira. Na verdade, eu sou a presendutora, né? Tipo, a presendutora e... É, exatamente. A presendutora. Então, por exemplo, a Haru, ela tem... Não é só apresenta o programa. Tem todo um trabalho por trás, sem piadinhas maldosas. Eu nem ia pensar nisso. A malícia está na cabeça de vocês aí, hein? O Luiz, galera, também tem que produzir tudo. Todas essas ideias que a Haru tem, o Luiz também tem que traduzir pro programa, certo? É muito importante pra que as coisas aconteçam. Fora que teaser da semana, chamar os convidados, às vezes as brincadeirinhas que a gente tem aqui... O Luiz, por exemplo, também... Nossos vídeos que a gente tem, geralmente, do Rainbow Six Siege, certo? Inclusive, aquela vinheta muito boa de entrada do Elite Six. Sim. Foi o Luiz que fez. Esse é o nosso David Guetta aqui, porque a música ficou muito top. Ficou melhor que o original. Ficou, ó. Ficou muito legal. E é isso aí, galera. E eu sou gerente de comunidade do Ubisoft Brasil, então tem aí várias outras coisas que eu acabo fazendo, além do UbTV, certo? Então, meu, gente, se ficar falando aí também vai ter sempre muita coisa, mas é mais ou menos. E o Vivi Joglin está safadinho. O que que tem? Um trabalho por trás. Ó, todo um trabalho por trás. Um trabalho por trás. Tá certo. Ó, o Ivo BR tá falando que tem três platinas e dois jogos faltando apenas um troféu. O que você está fazendo fora do Trackmania aqui pra nos ajudar aqui hoje, hein? Fala aí, fala aí. O que que você está fazendo fora do Trackmania hoje? Pode vir, hein? Qual foi o último jogo que vocês platinaram, galera? Platinar não é só PlayStation, tá? Ou... É o termo, né? Que vocês terminaram tudo. Que vocês também fizeram 100% no Steam ou também na live. Fala aí pra nós. Eu vou ser bem sincero. Acho que o único jogo que eu fiz 100%... Mas você platinou? Não, platinar é... Ó, é que eu vou falar. Ó, ó, ó. O único que eu fiz isso... Fala com o Batman, Haru. Fala com o Batman. Calabra. O último que eu platinei foi o do Karina Optime que faz muito tempo. Não pode chamar de platinar porque nem existia isso na época. Você pegou todas as esculturas. Sim. Peguei tudo, 100%. Você fez o... Peguei todas. Fui falar com o rapazinho do final e ele me deu... Puta, como é que chamava aquilo lá? Que é tipo uma insígnia. Sim, ele te dava aquela badge lá. É bom, é que no Ocarina tem... É que não tem tantas coisas assim. Os pedaços de coração. Você pegou todos. Sim, sim. É isso que tem no jogo, basicamente. Eu tô tentando lembrar o que que tem. Mas, putz, cara, eu joguei muito esse jogo. Na verdade, eu peguei o 64. Eu tinha... Aí eu tinha Zelda Ocarina of Time. Tinha Mario Kart. E tinha o Majora's Mask. Majora's Mask, eu me cagava de medo. E o desafio é maior no Majora's Mask de você pegar todas as fadinhas dos templos. Sim. E, meu, aquilo é um... Aquilo é um terror. É um terror. Mas eu gostava muito do Majora's Mask. Mas você podia usar a máscara da fada que atraía as fadinhas pra você. Nossa, eu não lembro disso. Você colocava a máscara da fada e aí as fadinhas que estavam espalhadas pelo mapa eram atraídas. Só que, assim, elas, às vezes, estavam numa trap. Aí você tinha que abrir essa trap e aí a fadinha vinha, entendeu? Então, teoricamente, você platinou mesmo Ocarina of Time. Ocarina of Time. Luiz, você nunca platinou um jogo, mas qual foi o jogo mais próximo de platinar? Rayman Legends. É verdade, Rayman Legends. E o Brutal Legend. Brutal Legend. Esses dois. Rayman Legends e Brutal Legend, além de Legend, né, tem muito a ver com o Luiz. Exatamente. Luiz gosta muito desses dois gêneros de jogo. Olha só. Um jogo platinado. A galera sabe. Assassin's Creed Syndicate. Foi? Você não platinou nenhum? Platinado. Cara, o The Witcher. Você não platinou nenhum? Eu só não platinei porque você tem que fazer aquelas missões de, tipo, empurre tantas pessoas debaixo de um penhasco. Aí você tem que ficar indo atrás dos caras e fazer o cu. Aí ele cai e aí você ganha mais pontos. Essas partes eu não fiz ainda. Nossa. Ainda, nossa. Ainda. Não. Que isso? Eu estou esperando todas as expansões de The Witcher saírem porque aí eu vou jogar pela terceira vez e aí sim, cara. Aí eu vou pegar tudo aquilo que eu não tenho. Tô com vontade de jogar as expansões. Nossa, cara. Esse jogo é muito bom também. Muito bom. Ó, o Felipe Lima tá falando que platinou Infamous, Assassin's Creed Unity e o Syndicate. Nossa. Olha só a paciência. O Unity, Felipe? O Unity, não. Porque é por causa... Os baús. Bem difícil os baús. Eu não consegui pegar todos os baús. No Syndicate você não precisa pegar todos os baús pra fazer 100%. Olha só. O caso que eu peguei todos os baús foi o 4. Eu acho que não. Cara, o 4 é tenso. Pegar tudo porque tem um monte de ilha. Sim. Até você chegar lá de barco. Nossa senhora. Ó, o Leo BR falou que o mais recente foi o Far Cry 4 pra ele. O Gabriel Gutierrez, para de choro, panetone. Que isso, Gabriel? Vai jogar o The Witcher 100%. Vai, depois a gente conversa. A gente conversa. Ah, beleza. É. Ó, o Luiz Tonkiu tá perguntando quais são as propriedades do PC do Luiz. Aqui, acho que alguém quer te desafiar, Luiz. Eu sei, galera. O Felipe que sabe. É que eu montei... É que eu montei... Foi ele que montou. Eu montei os dois PCs. Galera, a gente usa dois PCs no nosso setup, certo? Um PC é o PC que faz a transmissão e o outro PC é o PC gamer barra PC do trabalho do Luiz que tem, né, todos os programas. O Premiere, Photoshop, Illustrator. Você usa todos eles, né? Sim. Tudo da Adobe. Tudo da Adobe, exato. Ah, acho maravilhoso também, cara. Pra editar... Então, eles têm os dois... Na época, a gente montou com duas 780 da NVIDIA, certo? Então, em SLI. Então, vira aí um computador bem robusto. A gente ainda não colocou as 980 NVIDIA. É nóis aí. Ó. Ele tem um i7 da geração 5, se não me engano, que é uma das mais novas. Tem também 32 GB de RAM. Duas placas de captura da Vermídia. Duas placas de captura da Vermídia. O que mais está faltando? Bom, a placa-mãe, galera, é uma placa muito poderosa, cara. Sim, é da Gigabyte, né? É da Gigabyte. Cara, eu não lembro agora o modelo. Puta, eu não lembro o modelo de Core. E esses aqui são um Banking. Se vocês entrarem... De 24 polegadas. Galera, se vocês entrarem no nosso Twitch... É, tem aí, é verdade. Tem o nosso setup aqui. Ah, tem tudo, que bacana. É, ó. A placa-mãe é uma Asus X79 Deluxe. Ah, é Asus. É uma Asus, não é uma Gigabyte. Gigabyte é que eu tenho em casa. E eu falei direito, ó. 32 GB de RAM. O i7 é quase geração 5. É o último da geração 4. E vamos ver aqui que mais... Bom, tem os watercoolers da Corsair, o H80, que isso aqui é muito bom. E muita coisa aí também da Logitech. Enfim, é um computador de respeito, cara. Só vou falar aqui, ó. Tom Clancy de Rainbow Six, eu tô com 80% dos troféus. Hum, que bonitinho. Rainbow Legends, 92. Só por causa de um troféu, Luiz. Dois. Dois troféus. Dois troféus. Porque eu não tenho amigos que jogam. Entendi. E é isso, acho que são os dois. Cadê, cadê, cadê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Assassin's Creed Black Flag tem 52%. Ah, bacana, ó. Ó, Francinaldo Guedes. Haru, I Love You. Ah, que bonitinho. Isso aí, isso aí. Ah, não, foi Assassin's Creed 2 que eu quase peguei tudo. 92%. O 2 eu platinei. 92%. O 2 eu peguei todas as... Meu, eu peguei tudo. E no 1 também. Eu já joguei também, mas não sei qual. No 1 não tem platina no Playstation, mas eu peguei todas as bandeiras. God of War 1, 82%. Harry Potter, 85%. Harry Potter, cara. Jogo de filme é complicado. Eu adorava, mas sempre tem um negócio que... Então, o do Harry Potter, um que era muito bom. O do Harry Potter, um que era muito bom de Play 1. Em sua defesa... O de Play 1 era muito bom. Ô, Luiz, bota a minha tela aí. Ó, o Rafa Moraes está perguntando se tem algum projeto para fazer outro jogo do South Park. Cara, você vai ficar feliz. Que nós temos... Desde as três passadas. Já, desde as três passadas nós temos aí um projeto do Novo South Park. Não, deixa lá. Fracted to the Hole. Não, não, é que ela está falando. Não, não, pode pôr, pode pôr. Pode continuar falando, pode continuar falando. A Haru está falando e depois eu mostro. Vai ter Novo South Park, sim. Em dezembro, você vai ter South Park Fracted to the Hole. Mas essa data ainda não está 100% certa, tá, galera? É, por aí, né? O ideal é final do ano. Começo de... Final de 2016, começo de 2017. E3 agora de junho vocês vão saber tudo, certo? Vai ter muita informação. E Luiz, falando de platinas... Ai, meu Deus. Dá um comparado de troféus aí. Então, a gente só não pode esquecer que é o seguinte. Eu tenho muita platina no Xbox 360. Se somar elas, vai dar 30 platinas no total dos jogos. Porque eu dividia nos jogos. Mas tem jogo repetido, então não conta. Se somar com o Steam, dá umas 40, galera. Então, são 40 platinas no Panentone. Mas dá um comparado de troféus aí. Comparado de troféus. Só para mostrar quanto que eu tenho aí. Vamos lá. Você é com L, né? É. Que começa aqui. Vamos lá. L, 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 L. Ah, não. É antes, né? L e M. Opa, louco. O Tio Kratos. Cadê você? Não, você está nos online ainda. Ah, é. Pode crer. Nossa Senhora. Tem que descer mais, né? Você pode ir pesquisar, né? Eu podia pesquisar. É que eu não achava que eu estava com tanta gente. Coloca aí, Luiz Roberto. Deve estar assim. Luiz Roberto. Mas está como Luiz Roberto? Acho que está. Está da verde, hein? Ah, mas aí ele vai encontrar geral, né? É. Tem que ser direitinho. Não, mas acho que está como Luiz. Luiz Underline. Luiz? É Luiz J-H-E. J-H... Ah, Lia, já está lá. Apareceu, apareceu? O Kratos. Cadê? Opa, 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 opa. Suspense. Está, está, devagar. Ei. Ah, pô, PSN. O que é isso? Tira, deixa só o... L, o I. L, I. O I, J. Isso, vamos ver. Ui. Ui. Ali, olha. Ali, o primeiro. Eu sei, eu sei. É porque eu não queria estragar isso aqui. Luiz, diga aí. Ripper. Comparando, hein? Comparando o troféu. Aí, no Primal já tem mais que você. Primal já termina no PC. Trackmania Turbo também já tem mais que você. Ó, Far Cry Prime eu estou jogando no PC. Trackmania Turbo eu não joguei ainda. Só jogam no BTV. Só para ficar claro. Aí, beleza. Vamos descendo. Vamos descendo. Aí, você conseguiu platina. Mas como é que você conseguiu platina esse 84%? Você não jogou dessa? Porque saiu a DLC depois, que eu não joguei. Você tem como platinar a DLC depois? Não. Você só completa 100%, mas não significa que você pegou, entendeu? Tem sim. Destiny, Rocket League. Ó, você tem mais um unit que eu. Pois é. É legal. Rain and Legends. É quase um estupro. Não tem nem como. Eu não joguei ainda. Eu não joguei no Play 3, no The Witcher. No Play 3, no The Witcher. Fez, a gente tem o mesmo tanto. Fez é a mesma coisa, o Veni Hartz eu não joguei. Ah, Fez é uma gracinha, cara. Veni Hartz foi no PC que eu joguei. Far Cry 4. 4 platinado, mas não fiz a última missão lá. Para fazer 100%. Watch Dogs, eu tenho mais com você. O Rogue se jogou no 360. Não, no PC. Ah, no PC. Pô, cara, isso que ainda está triste comigo. Porque eu não platinei o XHD. É beleza. Vou, vou, vou. Journey, eu tenho mais com você. Ó, o Black Flag é engraçado, né? Esse Black Flag eu tenho 42, esse aqui você tem 52. Ah, que é de Play 3. É, que você jogou no Play 3. Ó, o Takara, o mestre das Ferras, Das Ferras, Das Ferras, está pedindo aqui, Lipão Gamer, em futuras lives, chamaremos. Com certeza. Galera, uma boa notícia para todos vocês que gostam de Rainbow Six Siege. Hoje, nós finalizamos todos os times do 4x5 versão 2, né? A segunda temporada, nós teremos o torneio entre youtubers barra streamers em Rainbow Six Siege. São quatro times de cinco, por isso se chama 4x5, então, né? Pensa muito bem nos nomes, é uma super imaginação. Então, chama-se 4x5 e vai acontecer esse mês ainda e a final vai acontecer na BRMA, certo? Cara, ó, galera, vai ser top demais. Então, se preparem que o Rainbow Six está, ó, está bombando. Se você ainda não está acompanhando o Rainbow Six, os torneios que estão rolando, cara, se informa aí, vai lá no site da ESL, coloca no Google ESL espaço Rainbow Six Siege, você vai entrar lá no site, cara, tem todas as informações, tudo que está acontecendo. Toda terça, quinta e domingo tem o Elite Six agora, certo? Os demais dias também tem jogos, então, meu, fica ligado. Aliás, eu acho muito bacana quando as pessoas vêm perguntar para a gente como que faz, poxa, tem um time, poxa, quero montar um time, como é que faz? Você encontra todas as informações lá no site direitinho e, poxa, venha mesmo, a gente vira. Nós estamos abertos na comunidade aqui. Eu quero completar as informações do PC, porque tem gente que está perguntando das mesas. Essa aqui é uma mesa da Holland, VR50HD, que ela tem HDMI e som. Coloca aí, galera, no Google, VR50HD. E essa aqui é uma mesa de quatro canais da Berringer Shenix 1202. 02. Boa. Aqui tem 12 canais, mas só são quatro. É, galera, essa mesa aqui ela não tem aqui no Brasil. Não. Essa mesa aqui ela é muito, muito, muito potente, porque é uma mesa de áudio e vídeo. Sim. Então a gente recebe, por exemplo, HDMI aqui, as câmeras vêm direto para essa mesa. É um switcherzão. E é onde ele corta, o Luiz corta tudo. E onde eu vejo o áudio aqui, é um set up bem robusto aí. Não é um set up barato, mas é um set up que permite a gente fazer uns programas bem legais. Um set up do amor. Inclusive set up, que é o mesmo set up que vocês veem no Elite Six, quando o Retalho e o Meligen estão narrando, eles ficam aí onde o Luiz está. Não parece, mas a gente usa aí um chroma key. O negócio é, não vai ser legal, hein? Vai ser legal. Fica maravilhoso. Maravilhoso. Bacana. Eu vou fazer o sorteio, então, daqui cinco minutos. É isso aí. Então corre. A gente já encerra a live. Corre lá. para participar e semana que vem quem ganhar aqui de Trackmania vai poder jogar com a gente aqui no Shone, beleza? Estou colocando aqui no canal, opa, nos comentários do YouTube e no Dazubu e também na Twitch. Muito bom, gente. E é isso aí. Falando no Takara que está comentando e já está com a gente de novo, não sei se vocês viram, DLC do pacote Índia agora para Far Cry Primal. O pessoal não está sabendo, porém, está bem bacana ali ele te dar novas possibilidades dentro do jogo. Dá para domar mamute agora, hein? É. Mamutezinho, mamutezinho. Mas você já conseguiu andar no mamute, só não domava, né? Você só não domava. Agora, galera, vai ter semana que vem o modo Survivor no Far Cry Primal, inclusive. Semana que vem a gente deve trazer aqui para o BTV algumas coisas, mais informações sobre isso, mas olha que legal. Dentro do modo Survivor, não vai ter mapa, você vai ter fome, vai ter várias coisas aí para dificultar o jogo. Aliás, ter fome é complicado. Complicado. Inclusive estou agora. É, eu também estou. Uou, acho que eu jogo com uma pizza, sim, velho. Vamos pedir uma pizza, vamos pedir a pizza. A gente pensa sobre isso. Mas, galera, o mais legal no Survivor é que vai ter a opção de permadeath, morte permanente. Morreu, morreu. Ou seja, ou seja, morreu uma vez. Tipo vida real. Acabou o jogo, ele deleta o seu save e é isso aí, você perdeu o jogo. Então, vai ser bem da hora. Eu quero fazer muito vídeo desse jogo e ver quem que vai morrer aqui no UBTV no modo Survivor. E se não, né, botar na mão da Haru não vai ter nem 5 minutos de live. Não, mas o Far Cry eu estou manjando. Não, mas aí depois vai vir a desculpa. Ai, não, mas eu só jogo no modo de controle. É nada, eu estou jogando no controle no Far Cry. Estou jogando no controle. Ah, não, mas no Playstation não dá porque eu jogo no Xbox. Eu compro o Netflix. Sempre vai ter a mimizenta. Olha, antes... Eu sou mimizenta quando faz sentido ser mimizenta. Quando não faz sentido aí não tem problema. Aí vamos lá. No PS4 eu joguei também. Joguei com o CJBR aqui, suavão, sem problema. Vamos lá. É nóis. Bora. Eu só quero a minha pipoca, que é a minha... O meu tigre dentro de safra que eu já perdi pipoca carinhosamente. Pipoca. Pior que tem gente que dá nome de cachorro pipoca. Eu tinha um cachorro que era o amor. Amor? Ele era feio? Não. Ele era cego? Não. Porque era tipo quando você perdia falava, cadê o amor? Perdi o amor. Ah, onde está o amor? Amor cagou. Não, amor quer comer. Amor, amor, aí vem o cachorro. Amor. Amor. É. Galera, estou fazendo agora o sorteio. Vamos lá. Um, dois, três e já. Quem será o nosso ganhador? Código de Trackmania Turbo para Xbox One. O vencedor chama-se Edilson Meirelles. Beleza, Edilson. Parabéns, Edilson Meirelles. Você fez ali no número 267. Olha só como, cara, tem muita gente participando aqui do nosso sorteio. Que beleza. Parabéns, Edilson Meirelles. Já estou, inclusive, anunciando aqui o seu nome lá na página do sorteio. entre hoje e segunda-feira a gente vai mandar um código para você de Trackmania Turbo para Xbox One. Vai treinando que semana que vem, sexta-feira que vem, nós jogaremos no Shone. Beleza? Junto com as garotas geeks. Ah, mas vai ser muito engraçado. Isso aí vai ser uma beleza. Aliás, se você não viu, eu queria, inclusive, fazer um adendo aqui de um negócio que eu estou completamente apaixonada, que é a Batata. Luísa McAllister fez um quadrão meu, uma releitura minha aí com o Elfo, assim. Eu achei o máximo aquilo lá. Então dá uma olhada. Postei hoje no meu Instagram. Muito legal, muito amor. Aproveitando. E muito obrigada. O gancho. Fala nas suas redes sociais aí para a galera que seguir. Belezinha. Fala aí. E bota aí, Luiz. Dá um rap para nós. Olha que coisa mais linda. Nossa, só, Luiz. Luiz só evoluindo aqui as lives, cara. Luiz chega lá e vral nas edições. Vral. Tá, beleza. Eu sou a Haru. Você pode encontrar os meus vídeos e as minhas lives no canal da Haru. Bem fácil. Mas no meu Twitter, no Instagram, no Snapchat e em todas as outras redes sociais. Eu sou o Haru Digli. Digli de Digli Puff se você jogava Pokémon. Se não, se você não souber como escrever, ele está aqui embaixo. Muito bom. Luiz de Verde. Eu sou aqui, ó. Luiz de Verde. Vocês podem me seguir no Twitter e no Instagram. Me sigam. Ah, quem quiser também dúvidas de edição, tudo isso, pode me perguntar lá. Esse Luiz, carterada, carterada, pau! Tô zoando. Se vocês quiserem saber, sei lá, às vezes eu também posso começar a postar mais coisas de edição pra vocês. Eu acho que você deveria. Sabe o que você deveria fazer, Luiz? É porque eu esqueço de fazer. Você deveria ser o editor do canal do Panetone. Aí, ó, sucesso, ó o sucesso. Então, o grande negócio, o grande ponto da questão aí é por quanto, né, Luiz? Eu acredito que entender... Por menos de quatro dígitos não aceito. Quatro dígitos? Se eu comprar pizza toda sexta-feira aqui, né, Fé, Fó? Então, eu tenho que repensar a minha... Pô, eu pensei que fosse o método de barganha mais eficiente, pô, se... Não é, né? Pra mim funcionaria. Pra mim funcionaria também. Pinta aí, cerveja? É, se... Ó, pinta aí, cerveja. Tranquilo. Podemos botar aí na mesa. Se cortando início e fim, já era. Galera, pra me seguir, eu sou o Panetone. Aí sim, em todas as redes sociais, principalmente Twitter e Instagram. Ali, ó, arroba Panetone, dois, três e um e no final. E agora, acabou de sair meu vídeo no meu canal, Panetone, o vídeo de Rainbow Six Siege do personagem Smoke. Tá muito engraçado esse vídeo. Eu mostrei o início pra Haru. Tem uma cena muito engraçada lá que eu fiz com... Não tem o Snoop Dog. Mas seria legal se tivesse... Tá vendo? Se o Luiz tivesse editando... Aí tem o Snoop Dogg. Mas, Panetone, não tem mais tempo pra nada. Aí ficou aqui... Mas, ó, ficou bem legal. Vai lá no meu canal agora. Aproveita. Assim que terminar, faz 15 minutos, eu acho que eu publiquei o vídeo. Vai lá assistir, dá um like, dá um share, comenta, segue se você não for inscrito. E é nóis semana que vem, então. Isso aí. Terça-feira que vem, às 18 horas. Vamos refazer aqui a nossa lista de convidados do BTV na semana que vem, que tá muito legal. Eu, ó... Eu... A da terça-feira... Na terça-feira, a da quarta-feira... Meu Deus! Todos os convidados, eu gostei muito dessa semana. Tá muito legal. Quer dizer que você não gostou dos convidados? Oi? Você não gostou dos convidados? Não, é que, ó... É isso que você tá falando. É isso. Você tem que entender. É isso, é isso. É isso. CJBR. É isso. Você viu? Pode parar você. Você viu? Fica tudo quieto aí. Vamos botar... Isso aí. Ó, essa semana tá muito legal pra mim, especialmente. Porque, ó... Você só tá me afundando mais, ó. Não tô me afundando mais. É que eu tenho que enfatizar que quarta-feira, The Division com o Wendell Bezerra, meu ex-professor de dublagem, conheço há mil anos. E que, poxa, cara, vai ser muito especial. A gente não ia contar que era o Wendell Bezerra. Não, 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 não. Tá bom, tá eu. O pessoal já sabia, bota no chat, todo mundo sabia. Eu acho importante falar para as pessoas, que é muito legal. Muito bacana que você esteja aqui com a gente também pra tirar as suas dúvidas. Pô, quero ser dublador, eu gosto muito do trabalho, quero ver o que aconteceu. E, poxa, a gente vai jogar The Division. The Division foi dirigido pelo Wendell Bezerra. Então é muito importante que você esteja aqui. Muito bacana. Vai ser uma live muito especial. Vai. Terça-feira, uma live no nível do Wendell. vai ser um negócio muito bacana que também é um dinossauro do YouTube que vai estar com a gente jogando presencialmente. É que vai estar aqui do nosso ladinho, hein? Vamos estar podendo encostar aqui no Moro. E as milicoisas. Zé Graça vai jogar Rainbow Six no controle. Então é Zé Graça na terça-feira. Zé Graça na terça-feira. Quarta-feira, o Wendell Bezerra. Quarta-feira, o Wendell Bezerra. Na quinta-feira, o Drizzy vai jogar com a gente. Eu pensava que ia ter que o Drizzy vai jogar com a gente aqui o Rainbow Six. Como é que é? Você que ensinou o Drizzy também? É isso? Todos. Todos ensinou? Patife, Drizzy, todo o time da Pain, todo o time da Black Dragons, todo o time da NPCZ. Vamos fazer assim. A gente devia fazer. Quando Antônio jogar no controle contra todos os times juntos, aí a gente... Porque isso aí, né? Por que no controle? No controle eu jogo bem. Não, não foi você que ensinou? Tem que ensinar, tem que ser assim. Não, eu ensinei no mal do teclado. Falei, ó, galera, é assim que se ensina. Não, você tá me ensinando o Zigueira no controle. É que o Zigueira comecei... É verdade, o Zigueira foi o único que eu ensinei no controle. É verdade, mas depois disso o Panetone passou para o outro lado. Eu acho que me ensinar do Panetone é assim, ó. Te passo o código aí, aí os controles são assim, ó. É assim o modo de ensinar do Panetone. Vamos ver. Então é isso aí. Na quinta-feira a gente tem Drizzy jogando aqui com a gente via Skype. Ele não vai estar aqui com a gente, mas vai estar nos nossos corações. Vai ser muito bacana também. Isso. E na sexta-feira... Sexta-feira vai ser... É o dia de Trackmania, como vocês já sabem. Vai ser muito legal. Nós vamos ter aqui Garotas Geeks. Infelizmente, por questão de agenda ali, nem todas vão poder participar com a gente. Mas nós teremos Luísa McAllister, a Batata. E teremos também a Babs. Babs Gamer aqui jogando com a gente. Trackmania Turbo. Muito bom. E quem ganhou hoje, que foi... O nosso amigo. O nosso amigo. Que ganhou... Peraí, que eu já tinha saído da nossa tela aqui. Desculpa aí, te pegar de surpresa. Foi o Edilson Meirelles. E o Edilson Meirelles, que ganhou a chave para a Xbox One, Trackmania Turbo. Vai poder jogar com a gente juntinho aqui na pista compartilhada. Exatamente, galera. Então, vamos ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem, terça-feira, às 18 horas, aqui no UbiTV. Valeu, gente. Um beijão. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Não, peraí, gente. Tem isso aqui. Não, não. Fomos enganados novamente. Fomos enganados. Todas as lives do UbiTV de todas as temporadas estão neste canal, youtube.com.br UbiTVBrasil. Vai lá, segue a gente, comenta os vídeos, compartilha. E é isso aí. Quer fazer um meme? Pode ir lá pegar, faz um gif, manda pra gente pelo Twitter, a gente faz uma festa. É isso aí, gente. Valeu, então. Até a próxima. Agora sim. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri